Agora, Adeu Ocean Race, por que o final de semana será de tensão durante a disputa da etapa até Itajaí? Já que entre domingo e segunda-feira, os barcos devem passar pelo Temido Cabo Orne, um ponto decisivo nessa disputa até aqui, até Itajaí. Veja! Depois da passagem pelo distante Ponto Nemo, as estratégias das equipes se voltam para o Temido Cabo Orne, região que separa Atlântico e Pacífico no sul do Chile. Então, nessa manhã, passamos por um momento muito importante para a equipe aqui no Oceano Pacífico. Conseguimos passar pelo Ponto Nemo, que é basicamente o lugar mais remoto dos oceanos. É o ponto mais distante da Terra. Foi usado um modelo de computador para descobrir onde estava esse ponto, e eles descobriram que está aqui, a 200 milhas ao norte de onde está a nossa localização. Então, estamos aqui, no barco preto, aqui nessa ilha. E eu marquei como ilha porque é o lugar mais longe da Terra. Daqui estamos a 2.500 milhas do Cabo Orne. Então, por aqui, a gente se sente meio sozinho. Mas decidimos trazer alguns amigos desde a cidade do Cabo. Então, algumas milhas, temos todo o resto da frota dentro de 10 milhas. Você sabe que aqui é remoto, e é assim que são as corridas. É uma experiência legal descobrir que você está tão longe de qualquer terra e de qualquer civilização. É um lugar interessante, muito bom para você compartilhar com a equipe e, quem sabe, tomar um gole de rum. Acho que esse seja provavelmente o plano. Vamos aproveitar isso por alguns momentos e voltar para a corrida, porque também há algumas grandes decisões que precisam ser tomadas. Tem uma decisão de ser tomada, logo depois. Então... A CIDADE NO BRASIL Faltam 5 dias para a The Ocean Race Itajaí. E agora a gente vai entender o porquê da importância desse Cabo Orne para a regata para a The Ocean Race. Vamos ao site da competição, ao site oficial em tempo real. Está aqui, ó, direto do Cabo, as proximidades do Cabo Orne, direto do site. Os eleiros estão se aproximando do Cabo Orne. Essa é a última atualização que a gente tem. O time Malisa da Alemanha lidera, seguido pelo Ossim PRB da Suíça, o Bioterme da França e o Eleven Hour dos Estados Unidos. Então, no domingo ou na segunda-feira mais tardar, eles passarão pelo Cabo Orne, que é no sul do Chile. Uma região aí com ondas intensas, com um tempo para lá de extremo. Fica ali, ó, Cabo Orne, bem no sul do Chile, pertinho da Argentina, das Ilhas Malvinas, das Falklands. Passando por essas condições, aí sim a gente pode falar que os barcos, né, dessa região conhecida por vento forte, por mar revolto, condições extremas de navegação, é de longe o maior teste. Passando pelo Cabo Orne, aí sim a gente pode falar que os barcos estão na reta final, na reta decisiva até Itajaí. É hora de aplicar aquelas estratégias finais até a chegada em Itajaí. A previsão para a chegada aqui na Vila da Regata continua para o próximo dia 1º de abril, ou seja, no sábado da próxima semana. E em tempo real, no site da The Ocean Race, também no aplicativo, tá aqui, ó, theoceanrace.com, você tem todo o monitoramento dessa reta final da maior regata do mundo até Itajaí. Tchau, tchau.